... na discriminação, Sr. Secretário, das autoridades médicas com palmeiras nos índios, que tem o maior número de casos de todo o Estado. Em primeiro lugar, parabenizar a Sampaio por ter um locutor desse tipo. Não, olha, esse tem que estar do nosso lado, senão nós estamos perdidos ou bem. Uma voz dessa corresponde a todos. Na maioria, eu tenho a impressão que sim. Agora, o trabalho que você faz pode ser um trabalho, então, em consequência, tem a possibilidade de você dar uma grande contribuição. Olha, que eu considero que com essa voz e essa capacidade, você dura mão contaminada. Quanto ao problema do peixe, você citou bem lá. Eu levantei esse problema e quero levantar outra vez. Um peixe cozido não oferece nenhum...